O que é a sua vida? Onde você está tomando a decisão de ser uma grande amiga de Jesus. Parabéns pela sua decisão, tá bom? Por causa dessa sua vontade de servir Jesus, por causa da sua vontade de ir para o céu com Ele quando Ele voltar, eu como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Parabéns. E num momento que a família do Júnior e da Dani, prestigiando a Evelyn e lá também o Gabrielzinho na escola, todo mundo ali, foi pregando e conversando ali com o pessoal e num momento usou de uma ilustração daquela semana, de uma situação de acidente no campo de Marte. Um avião que caiu, alguns devem se lembrar, e o irmão estava exatamente no avião atrás do que caiu, ele estava para decolar na pista. E ficou muito impressionado com tudo e dali, resumindo muito, começou uma bonita história de amizade. Pastor Flávio, pastor André, começaram a visitar a casa do Júnior e da Dani, e a escola toda orando, também pela Evelyn e o Gabriel. E nesses quase o quê? Oito meses? Oito meses, pastor. Sete, oito meses. Apresentaram um pouquinho mais da família para o irmão e para a Dani. A Evelyn correu para cá já entendendo que tinha uma família do clube de desbravadores também, que adotou ela. Por isso que esse lencinho amarelo, porque parte é da escola adventista, mas parte também da família aqui do K2, que ela já pertence. E a Dani e o Júnior começaram ao estudo da Bíblia, verem alguma coisa especial do amor de um Deus, que trouxe vocês para cá, e que eles não podiam vir aqui sem chamar vocês, como família, que se junta a essa família, que é toda a família de Deus, dizendo o que aconteceu no coração deles. Pastor, não tem como a gente resistir ao amor do Pai, e que traz a gente para perto. A Evelyn não nasceu primeiro, mas hoje ela vai renascer primeiro nessa casa. Por favor, pastor Flávio. É um pouquinho só da história linda do que Deus trabalhou, assim como na família do André. Bom, eu vou falar o que eu tenho para falar para vocês todos juntos, tá bom? Eu já disse um pouquinho lá, eu aprendi a amar vocês, mais do que eu, o céu ama vocês. Em alguns momentos a gente chorou juntos, a gente se emocionou juntos, a história de vocês é uma história linda, é uma história de fé, de entrega, é uma história de desejo, de salvação, é uma história de amizade com pessoas, e especialmente com Jesus Cristo. Eu espero que essa nova caminhada que vocês estão fazendo a partir de hoje, ela seja uma bênção para a vida de vocês. Eu queria dizer para vocês que vocês já aceitaram a Jesus no coração, tem alguns meses já, hoje vocês vieram aqui só dar um testemunho público, da fé, da profissão de fé de vocês, mas eu queria que vocês soubessem que o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida hoje. Que pela graça de Deus, unicamente pela graça, ninguém aqui é melhor do que ninguém, nem eu, nem o pastor Nelson, nem ninguém. Eu não sou pai, eu sou filho também. Eu sou filho pródigo, eu sou irmão mais velho muitas vezes. Mas que Deus abençoe vocês, por causa dessa profissão de fé, por causa desse amor com Jesus. É que eu quero nesse momento, começando com a Evelyn, eu quero ter o privilégio de batizar vocês, o sacerdote da casa hoje vai ser o último, tá bom? Mas deveria sempre ser o primeiro. Vem cá, Evelyn. Deus te abençoe, tá bom? Nunca se esqueça, de que nada vale mais a pena do que Jesus. Por causa desse seu desejo, pastor Nelson e eu, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Amém. Uma salva de palmas para a Evelyn. Depois vocês se abraçam, tá? Amém. Você não sabe da alegria que eu tenho de ter você aqui nas minhas mãos. Não. Desde a nossa primeira conversa. Deus fez um milagre na vida de vocês, na sua vida, vai fazer muitos mais. Por causa desse seu desejo, como ministro do Evangelho, nós te batizamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para a Evelyn. O irmão foi a primeira pessoa a me dizer, pastor, eu quero me batizar. Ele sempre usava a primeira pessoa, minha mulher reclamou de eu falar isso às vezes, reclama de eu falar isso às vezes, mas, um dia Daniela falou, ei, por que você está falando você? Somos nós, viu? Deus tem um plano para você, viu, irmão? Grande, não é pequeno. Não tem nada nesse mundo que vale a mais a pena do que Jesus, eu sei que você sabe disso. e é por causa dessa sua consciência, por causa desse seu desejo de servir a Jesus, que eu tenho a alegria, a honra, de batizar você como sacerdote dessa casa, para conduzi-los até o céu, no dia em que Jesus voltar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem um pequeno grande homem aí, que acompanha o amigo que está lá sempre, é o que mais espera ainda do pastor Flávio lá, para brincar junto. Aí, a foto ficou completa agora, Gabriel. Agora ficou completa a foto. O Gabriel veio aqui hoje, porque ele quer, ele também quer fazer parte disso, mas como ele não pode ser batizado, o papai e a mamãe vieram aqui hoje também, para dedicar o Gabriel para Jesus. E agora, como uma família de Deus, essa família vai completar esse ato agora, o desafio a vocês e a todos nós aqui, a nos unirmos para ajudar essa família, a permanecer juntos, ao lado de Deus, até que ele volte. Querido Deus, muito obrigado por abençoar esse dia especial nessa casa. Amém. Eles trouxeram hoje também, além da sua vida, o Gabriel, para que ele seja dedicado ao Senhor. E eu quero colocá-lo nas tuas mãos e pedir sabedoria para Daniela, para o irmão, para o Júnior, para que eles consigam, através da orientação que vem do céu, levar esses filhos até as portas da cidade eterna. Amém. Dedicamos esse filho para ti e essa casa toda ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir uma gentileza de todos agora. Nós vamos ter o final daqui a alguns momentos. O Lupercio, em nome do clube, vai receber a Evelyn. Vem cá. A Magda está ali, pode pôr um pin ali. Os familiares podem se assentar aqui também, os amigos. Pastor Flávio e a família vai voltar daqui a alguns instantes e eles vão ser bem rápidos, a gente já tinha combinado, que eles vão receber, junto com a Sabrina, a Sabrina também, lá a saída é o abraço de todos nós, da família aqui também. E também. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto